O que é isso? Chama-lhe-mãe Hã? Vamos mandar para o pessoal Chantar 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 Os vovôs e os vovôs O que é aquilo aí? Abrindo Um 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 A gente está com três escudos, qual é o setor desse, setor cinco. A gente está com um radar. Agora, vamos colocar mais um, para 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 mais um. Mãe disse, te siga por favor? Ficou bom de extrair o vento, deixa. Fazer muito calor. Oi, já faltou a gente, né? Vamos, pode ser, hein? Vamos lá. Vamos lá. É uma loja de cara assim. Vamos ver se ele faz assim, ó. Chegou no olho. No olho? Não sei se ele vai pedir a coisa. Nossa, a gente tem. Nossa, você é 25. É 25 mesmo. É 25 mesmo. É. Hum, é 25. Hum, não. Oi, pai. Pai, compra mesmo. Compra. Batalha. Tá, tá muito bonitinho. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchutu. 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 Ah, não? Ai. Frutos. Muito bem. Ah, gente. Ah, já tem gente. Investe. O��서. Daria não ficou chegando em casa. Ah, não sei se é presente. Um, tem gente, senhor. Tchutu. 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 Ali. Tchutu. Ti glow da ali. Pessoal assim, hein? Mãe? Mãe? Aham A chapa vem sem ar Que paruncia Vamos dar o pessoal lá para resolver isso aqui Ah, o que é? O que é? Ele morreu Ele até morreu Vai? Rato! Mãe? Mãe? Olha, olha agora Mãe? Mãe? Ai... A gente está na batalha, fogo, vou apertar o aumento, não aperta não que eu preciso Vai ir de novo? Vai ir? Aquele bicho não vai ir? Não vai para onde? 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 Olha ali o que tem! Igual a gente! Não vai para onde? 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 Oh, tá bom. Tá bom. Eu consegui... Boa noite. Um, 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 um. Bom. Muito bem, a gente pode ter as duas ambas alegres Isso é bom Baxi, agora turn Turn a base Turn a base A base Turn a... Oi? Agora o diferente A mente Hum Hum Se... 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 Isso é informático Isso é informático Esse aqui É Não, isso aqui É a nave O que é? Eu tenho uma vinda cabana. Vencemos, vencemos O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o setor? A gente está no setor! Papai, a gente está no setor! O setor da nature é forte! Um danão? Um dano branco Nossa, é feliz! Precisava de um plano de defesa Esse é o plano de defesa? Esse é o plano de defesa? É? A saca gente? Acessão, pronto! Acessão, pronto! Ah! Oh! ro здоров! ral! Oh! Amém? Olá! Nossa, que beleza! Que beleza! Olha! Tá precisando, nossa, furar um pouquinho. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem! Gostou? Pode, foi? Tá de novo. Agora sim. Pode. Um setor fraco, ótima ideia! Hum. Só que eu fico. Mais um? Acho que nós vamos dar uma rocinha por baixo. Um, dois, três, quatro. Por que a gente vai, então, ir pra cima? Acho que a gente vai dar um, dois, três, quatro, dez. Acho que a gente pode ir. Melde? Pode. End? Ah! Parece da nossa casa! Falta. Papai! Tem drone de ataque ou só de defesa? Hum? Tem drone de ataque ou só de defesa? Tem drone de ataque ou só de defesa? Aaaah! Eu tenho isso! Nossa, tem muitos! Tem dois! Oh, acertou um grande, acertou um grande, a gente vai acertar um outro grande. Oh, como você está? Oh! 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 Eu acerti! Eu acerti! Oh! 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 Mas não é ele de novo? Eu não posso pegar-la? Espere-se-se 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 Eu vou pegar-la Eu me viro-cente Ah? Eu me viro-cente Ah! Eu vou pegar agora Oh A gente tá rolando. Aonde? Aonde? Ai, o que? Tempo de tomar com você, Dante? Ixi, hoje eu não tenho tempo de ir lá hoje. Vamos ver esse personagem que está indo rebelde. Uhum. E agora, um, dois, três, um, dois. Uhum. Vamos tentar um, dois, três. Olha aqui. Que lindo mesmo. Nananana. Nananana. Uau! O que é esse? O que manda para entrar lá na habilidade? Porque a gente acha que não vai conseguir usar ele. Acho que a gente consegue nosso escudo agora, hein? Vamos ver. Uhum. Faltou uma energiazinha, mas a gente já consegue ela. Pai, não sei o que tem. Isso aqui, que está na manchinha. Amarelo? É. Então, o senhor vai ter que na manhã. É. Eu acho que vai dar tempo. Vai. Antes do rebelde chique. Nananana. 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 O que é esse cantão escapado dessa nave? Eles vão no intrudos? Eles vão no intrudos? Vai no intrudos? O que é esse cantão? Ali! O que ele foi ali? A gente acertou o ponto! Tá vendo? Aham, olha! Tá briscando! A gente acertou o ponto em todos! O que é isso? A gente acertou o ponto em todos! O que é isso? Pai, como é fácil de jogar? De novo! O que é terrível? O que é terrível? O que é terrível? Como é terrível? O que é terrível? O que é terrível? O que é terrível? Pai, What? Eba! Tá bom Tá morrendo Vai! Que amor Que amor Que amor Hã? Hã? O que é? Pegando Pegando? Pegando 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 77 Vixe Tá bom 77 Põe ali Papai Põe ali Põe ali Vamos curar os amigos Calma Entra Entrou? Tem Tinha prato? Aham Ihhh A nave está indo para o filme Ihhh 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 Não tem nada Ihhh Ihhh Papai Tem muitas Niobrinas Tem? Tem Onde estão niobrinas? Vamos ver Ihhhh Tão 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 China metabolism descobri Tão Os dentre amor ó uma o que é o nosso capítulo de qualidade mm risco �ルoutor Aham! A CIDADE NO BRASIL 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 Papai! Aperte o ente com o ente, papai? Uhum, ótimo! Papai! Deixa eu ver como é que não é isso aqui saindo. Papai! Papai, nunca! Ah! Precisa esses dois pra ficar na ave rebelde forte. Precisa ir aqui e aqui. A história digita aí. Ela acha que vai poder vir aqui, ó. Ih, ah, ah! Claro! Não, não. Nós não vamos invadir a gente. Nós tem missas. Ah, meu Deus! Tem miss! Uhum! 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 Nossa! Nossa, gente! Nossa! A gente vai ficar em menino! Obrigado! Obrigado! Um, um, um... Achita! Um, 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 um... Amém! Papai! Tchau, tchau! Eu não fiz nada Você é pra mim? Tudo bom? Tudo Eu tô Papai Eu queria não lutar Acorda 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 Joga ali Joga ali Joga ali Não, essa não tem. Ela tem muito laser. É, bicho. Vou dar um pouco aqui na hora que não vai acessar um monte de laser. Hã? Tá arretando assim. Muito obrigado. O que vai ter aqui? O que vai ter aqui? O que vai ter aqui? E o que vai ter aqui? É ruim. A escolha, pode ser o mesmo. A escolha está o acol. O seu poder. Ah, o que vai me folhar aqui? Estranho. O que a gente comprou o olho? Escapar dos tiros. Hã? Escapar dos tiros, aí a gente já pode usar ele de novo. Agora ele tá sem arma, não tem problema. Tá consertando. Não. Não? Não. Ele vai fugir? Não tô. Não tô. Não tô. O que ele tentou? Ele não tem risco. Tá bom. Tá bom. Agora não é bom ver. Agora é bom ver que é Rebelde Hot Sugar. Será que já chegou? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, pai. Tá certo aqui. Vamos ver ainda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ainda não já chegou. Nossa. Ainda não chegou. Pena. Nossa. Mais! mais? xiii, que delices vai se encapar? ai, dois milhões milhões? um ah o que é? o que é? o que é? não fica em risco olha não, não, não bateu o fogo não tem a fogo ali precisa de uma lojinha né para dar uma acertadinha vou pôr um pontinho vou pôr um aqui também só para não quebrar vou pôr um ponto também só para não quebrar de cara igual aconteceu agora mas tem que ir lá em cima chega até a nave olha engraçado olha papai olha papai olha tem um diferente para mim mas vamos ficar vivendo olha ai fiquei antes vou levar o miss ai lançou logo antes ufa errou ufa vamos ficar invisível ufa 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 Essa é a návita Vai quente? Papai, vamos ver Já chegou no máximo Papai Deixa eu ver A návita A návita não chegou agora Vixe Papai Vamos ver Chegamos A návita Ah, papai Vamos escutar a návita Lênia pra mim Vocês estão falando De paz e harmonia Mas a gente não consegue entender A gente tem um quest A gente tem um quest Ó, Story Quest, beleza A gente tem aqui Não tem dinheiro, eu gastei tudo Não tem nem pra consertar nada Tem uma coisa que eu ia vender Nossa, tem coisa que eu ia vender Aqui a gente não vai usar Nossa, tudo que a gente consegue usar Olha que beleza Olha que beleza Olha, olha que tá chegando verdinho Vê Dê O Olha ainda tem Gostou dinheiro Tá ficando neste aqui Pra sim Tchau. Tchau. Cuidadinha. Tchau. Tchau. Cuidado. Cuidado. Tchau. Papai. Olha. Oi. e aí Estão vindo. Vai mais! Alimentar! É! É só dois filhos! É só dois filhos para ir ali! Ah! O que é? Quebramos! 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 Olha! 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 Que engraçado! Hum! 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 Quebramos! Quebramos! Aquele rebelde! Outro filhos! Está pensando! Está vendo! Meu Deus! Vamos usar o nosso defense draw! Aham! Não pode ficar imedido? Eu tenho esse gol de defesa Deu tempo para pegar um míssel Por que ele está correndo? Por que ele está correndo? Por que o moço está correndo? Ah! Foi ali Por que esses dois pilotos Não vai ali? Bate um ponto A gente bateu um ponto pai É tudo bem? É olha eu estou incrível Não deu muito tempo Ai ai A gente O que a gente é? A gente fica um piloto? É um piloto É um piloto É um piloto É um piloto que fica no lugar Nesse lugar aqui É um piloto É um piloto Pai Vamos ficar imedido Vamos Papai Tem que consertar aquilo Ó Eles fazem também Esse olho Vai voltar aqui outra vez Poco Foco Um Silvio Hum Um Silvio Um Silvio Vamos consertar aquilo Mais Fuxi Tenta aí! Papai! Hum? Por que a nave? Reveal de forte, vamos ver que chegou? Vai, quer ver? Papai, quer ver? Estou soltando aqui Entra O que agora? Reveal de forte? A próxima vai chegar Nada Nada, pai Nada Vamos lá, a navezona está chegando Chegou 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 Papai Papai, eu tenho que chegar aqui e aqui E aqui E aqui Aqui e aqui E aqui E aqui E aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Um Uh 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 Não Não Pode 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 Não 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 A gente pode Reveal de agora E aí É E a base É É É a base Que Não 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 Mas Não Não Ai, os capirinhos vão ser menos fortes. Ah, aqui é pelotinho. Não, tá ruim. Ui, também derrubou. Que derrubou? Hum, isso é diferente. Ai, o que derrubou. Que amoririnho. Ui, tô... tô louco. Buraco! Faz um buraco. Ai nossa! Que cheio! Rato! O que é que ele pegou? Oi, vem aqui. Estorque, eu nem sabia que tinha um Storque, né? Rapaz, vamos comprar um desse? Nossa, a essa altura não dá mesmo. Ótimo! Agora vamos ir aqui abaixo. Ele está indo para baixo. O mentor de novo! Ele está indo por ali. Não tinha sido. Onde a nave está indo? Nossa! Ele está indo para baixo. 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 Vem... Vá bem! Vá bem! Vamos! Eu acho que vou deixar isso aqui lá agora. O que você vai deixar aqui lá agora? Você vai pôr mais um de potência lá e vai carregar mais rápido. Viu? Grande bem, um segundo e dois. Papai! Vamos! Preparado? Eu estou preparado para usar aquela nave. Não é nada. A gente espera. Está chegando. A gente pode dar um like? Agora? Olha! Ai! Tem olho igual. A gente pode mostrar para eles? Estão invisíveis. Ai! Estão invisíveis! Papai! Não. A gente pode mostrar para eles? A gente... Que a gente fica invisível. Não. A gente tem a mostrar para eles. Que a gente está invisível. Não. A gente tem a mostrar para eles. Opa, por aí, olha aquilo ali. E aí eu acho que já é ela. Aqui já é ela. Ah. É assim. Eu quebrei ela. Ai. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Engraçadinho Por que nós dois ficamos invisíveis? Só uma pote? Só uma pote Tem Tem Papai, vamos Ativa ali Papai Vamos Vamos O que foi? Esqueci de gravar o lugar dele aqui Lugar, gravar O que é? O que é que você manda ele voltar? Vamos lá? Uhum Você vai voltar de novo? Vamos 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 Acertar de novo A gente está com defensa aqui A gente vai precisar dele Ah Você pediu aquele ali Você pediu aquele Você pediu aquele Eu fui Bicho Bicho É super forte É super forte O que foi O que foi? Ah Drone Que pena Um monte de drone Ele chamou um monte de drone Ai De novo Ah De novo De novo O que é que? Ele não vai ficar invisível Ele não vai ficar invisível Ele não vai ficar invisível Hãã Aqui a gente quebrou Não vai ficar invisível Não vai ficar invisível Não vai ficar invisível Ai Tem outro bridge lá Bridge? Hãã? Engraçado Deixa o pretão nele Por que não? Não vai ficar invisível Não vai ficar invisível No outro lugar Ah Ficou vermelho Ótimo Vai ter mais mísseis Nossa Toda vez Acabacacinho Aqui Cível É difícil Ganhar essa mísseis Papai Eu tô um bravo Por que você tá na mísseis? Aqui Faz aquele sinal Ah Entendi Vai ficar os braços Mas olha Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Ufa Papai Vamos juntar Esse bichinho Ufa Mais um Mais uma parte Tem que arrumar aqui Que está quebrado Né? Estão 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 A gente tem que ir lá atrás de nós, eles vão montar a nossa nave. Agora tem um intruso, caiu um intruso, por que ele está correndo, por que esse piloto está correndo demais? A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. A gente tem que ir lá atrás de nós. que ir lá atrás de nós. de novo? de novo? de novo? cara esse gênio ele usou para pôr o escudo nele ele usou para pôr o escudo nele o que a gente vai fazer mesmo? a gente vai começar a consertar as coisas é é eu te pedi isso eu pedi essa missão oh mais uma vez não ah hum você quer me enxergar? não ah não 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 demais. Vamos despedir, pessoal? Acho que não tem ninguém vendo, mas se alguém for ver a gravação depois, até mais. Fala, tchau, tchau.